Olá, eu sou o Luiz Felipe Arcângelo, advogado imobiliário, corretor de imóveis e professor em pós-graduações sempre voltadas ao direito imobiliário. É com muito prazer que começamos o nosso programa Segurança na Transação. Queremos falar de uma forma clara e objetiva com você, amigo corretor, amiga corretora. A proposta desse programa é fornecer aos profissionais que atuam no mercado imobiliário as ferramentas para negócios seguros dentro do que manda a lei. Vocês vão descobrir, sem aquele famoso juridiquês, os principais pontos do direito imobiliário. Tudo bem claro e bem explicado. Neste espaço vão ter aulas, muito bate-papo e gente que pode nos passar boas experiências sobre o setor de imóveis. Por isso, guarde esta frase, quem planta segurança não colhe risco. E hoje, com muita honra, eu irei aqui entrevistar o professor Alexandre Benassi. Alexandre Benassi, seja muito bem-vindo aqui no programa Segurança na Transação. Uma boa tarde, doutor Luiz Felipe. Boa tarde aos ouvintes. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Espero poder agregar e tirar algumas dúvidas para como o doutor falou fazer tudo com segurança e de uma forma tranquila e sem juridiquês, né? É isso aí. E segurança também tem muito a ver com conhecimento, né, professor? Porque muitas vezes, assim, o corretor, ele logicamente, com o tema que nós trataremos hoje, que é o ganho de capital nas operações imobiliárias, olha que tema importante, corretor. E muitas vezes, logicamente, ele vai, ele com esse conhecimento, ele pode falar com o cliente dele. Ele vai recomendar o contador da confiança, mas ele pode esclarecer alguns pontos ali que vai ajudar nessa negociação. E antes da sequência aqui, eu queria ler um mini currículo, que o currículo do professor aqui é muito extenso, mas eu queria ler um mini currículo desse meu amigo, Alexandre Benaz. Ele é empresário da área contábil e da construção civil, coordenador do Comitê de Assuntos Contábeis e palestrante de contabilidade e professor em graduações também, né? Eu vou incluir uma questão aqui no seu currículo também, né, Benaz? Também, professor. Essa trajetória de transmitir o conhecimento é prazerosa, né? É isso aí. O conhecimento, ele tem que ser compartilhado, né? Benaz, você tem uma questão e eu quero trazer aqui pra um primeiro tema desse nosso bate-papo e um exemplo que ocorreu e foi justamente com um amigo, né? Eu lembro de certa vez um cliente, um cliente também amigo, que me procurou aqui no escritório em razão de uma transação que ele tinha feito e o lucro imobiliário, Benaz, estava dando quase 60 mil reais que ele tinha que pagar de lucro imobiliário e depois que ele falou no escritório de contabilidade do amigo, ele pagou em torno de 5 mil reais. Veja, e dentro desse contexto, e não só isso, eu quero te perguntar, qual a importância da contabilidade para as atividades imobiliárias? Bom, primeiro, como o professor falou, né? É o conhecimento, então a gente se aperfeiçoa com os estudos, né? Da parte de contabilidade e agregando junto com os corretores, junto com os advogados e aí a gente compartilha nessa forma. Então, quando nós temos uma questão que vem de fora, às vezes se o colega não tiver esse conhecimento também e aí trazendo o corretor para dentro do escritório de confiança, a ideia é que a gente não só para o cliente dele, para que o cliente dele se sinta seguro, né? Mas a contabilidade tem que trabalhar lado a lado com os corretores, lado a lado com os advogados. Isso que é importante, que as áreas entendam que nós temos um conhecimento para trabalhar lado a lado, não mais nem menos. Assim como os contadores não vão sair fazendo corretagem de imóveis, vendendo imóveis, né? E depois, às vezes, a gente vende errado, não sabe sobre garantia, não sabe como funciona a regra de concorrência. Depois, se eu apresento o imóvel e depois eu não vendo, aí vai outro lá, vende direto para ele, eu fico na mão porque eu não tenho um contrato, porque eu já ouviu dessa forma. Quer dizer, aí o contador fala, poxa, faltou a orientação de um corretor, quer dizer. Então, ele tem que fazer o quê? O colega corretor vai no escritório procurar o seu contador, de sua confiança, que tem habilidades, para poder ajudar junto ao seu cliente, que com certeza vai fazer uma boa venda. E o contador, quando chegar no momento de precisar dos mesmos serviços, ele não vai ficar na rua batendo perna, né? Ele vai, através do seu corretor de confiança, passar o que ele quer, o que ele precisa, e deixar esse colega trabalhar. É, exatamente. E é um exemplo interessante, né? E nós trataremos de temas aqui hoje, nesse bate-papo, que vai agregar muito conhecimento aos corretores ali, para, muitas vezes, ajudar no fechamento do negócio, né? Mas por que a gente fala que, mesmo que o corretor tenha o conhecimento, o melhor é ele sempre falar? Mas, ó, confirma com o seu contador. Eu tenho, por exemplo, um amigo aqui, um grande amigo aqui, né? E nós já falamos, inclusive, sobre isso. Ele trabalha em cartório, e que, certa vez, ele deu uma informação para um cliente dele ali do cartório, e aquela informação não bateu. E a pessoa teve que pagar ganho de capital. E ele foi até o cartório, e como esse amigo é uma pessoa muito correta, ele foi lá e pagou o cliente daquela informação que ele tinha dado. Então, olha o risco que o corretor pode correr, né? Em razão de fechar aquele entendimento, né? Então, é muito melhor que ele não feche o entendimento, e, no final, ele fala, olha, eu entendo que é isso, é aquilo, mas confirme isso com o seu contador, né? Pois, até se tiver uma mudança de legislação, às vezes a gente tem costume de disputar e não acompanhar. É, justamente. Vou esperar as suas perguntas, porque tem uma aí que realmente teve uma mudança recente, mas vamos ver se vai cair aqui da gente. Se não cair, no final, eu falo. Então, está ótimo. Eu acho que a pergunta principal, até que eu já separei aqui para poder te fazer, professor, é a seguinte. Quais isenções nós temos no caso de ganho imobiliário? Bom, os corretores, nós temos três. Então, dependendo da região, a primeira são chamada de bens de pequeno valor. Que, no caso, para a área de imóveis, são de R$ 35 mil. Em algumas cidades, em municípios do interior, pode ser que tenha um terreno, uma casa, que seja negociado até esse valor. Aqui em Ribeirão Preto, acho difícil. mas, em algumas cidades, realmente possa ter esse valor. Então, bens de pequeno valor, R$ 35 mil. Às vezes, alguém vai ouvir e fala assim, R$ 20 mil. R$ 20 mil é para ativos financeiros, tá? Então, imobiliário, R$ 35 mil. Segunda opção, é de único imóvel. Nós vamos pensar sobre o único imóvel. Então, até o valor de R$ 440 mil e que ele tenha feito operação nos últimos cinco anos. E a terceira é a de imóvel residencial, exclusivamente residencial, para residencial. Então, são os três pontos que nós temos hoje na área imobiliária com direito a isenções. Fora a redução, que nós vamos falar depois sobre redução, não sei se vai ver essa pergunta. Depois que a gente usa o bens de capital, ele faz uma atualização dos valores também. Mas isenção são três. Entendido. Entendido. Uma outra questão também é justamente no que toca o caso de único imóvel. Porque o que a gente vê na prática, no dia a dia, das transações imobiliárias, se fala muito que ele, tendo um único imóvel, até o valor que o professor acabou de dizer, teria isenção. Mas essa isenção seria só para o residencial ou para todos? Essa isenção do único imóvel. Boa pergunta. Então, vamos deixar claro que quando nós falamos do uso do único imóvel, então, ele está nesse momento classificando como sala comercial, terreno, prédio, galpão, casa, apartamento e área rural. e ele estabelece um valor, é o máximo de venda de 440 mil. Então, seja, único imóvel até 440 mil nos últimos cinco anos. O que tem que, às vezes, o colega se preocupar, e às vezes o corretor pode ter esse tino na hora, já que nós estamos falando do corretor ajudar, é perguntar assim para o cliente, é seu único imóvel? Sim. Mas você já recebeu alguma doação de pai, de mãe, de avó, de tio? Por quê? Porque, às vezes, o contribuinte, aquele que está fazendo a venda, ele considera que aquele imóvel, é porque ele comprou o único dele, mas, às vezes, ele recebeu alguma outra em herança. Então, se ele recebeu, ele é no proprietário de um imóvel, por exemplo. Mas é um imóvel, então já passa a tendência. Exatamente. Então, ele tem que se atentar a isso. Então, o corretor, nessa hora, pode demonstrar esse conhecimento, seguramente, e só perguntar para ele se realmente ele não tem nenhum outro imóvel que ele tenha havido por herança. Porque, se tiver, já não é o único imóvel. Olha que questão interessante, porque boa parte dos imóveis que são vendidos no mercado imóvel, é o único imóvel da pessoa. Então, sendo o único imóvel, e ele não ter feito nenhuma transação nos últimos cinco anos, já tem uma isenção boa aí, com relação a não ter que pagar o lucro imobiliário. Isso já é uma questão superimportante, né? Até o R$ 440 mil, né? Sim. Exatamente. Ótimo. Vou lá. Agora, uma outra questão aqui. no caso de imóvel exclusivamente em residencial, quais são as regras básicas no que toca ao que nós estamos falando aqui do ganho imobiliário? O residencial, agora nós vamos focar no imóvel de residência. Seja aí o apartamento, a casa, e há um questionamento de falar das chácaras, né? desde que não sejam de lazer. Ele não vai ser aplicado, então, para terreno, para área rural, para sala comercial, para galpão. Então, vamos lá. Agora nós focamos em imóvel de moradia, residencial, que tenha uso exclusivamente residencial. Nesse caso, também usamos a regra dos últimos cinco anos. Ou seja, ele pode ter usado essa operação, esse benefício nos últimos cinco anos. e aí nós temos um prazo para ele adquirir outro imóvel. Lembrando, vamos sempre ter isso em mente. A primeira coisa que tem que ocorrer é a venda, para depois a compra. Pode até ser no mesmo dia, mas não pode ser a ordem inversa. O que é a ordem inversa? Eu compro um para depois vender outro. Não, eu vendo o meu para depois comprar outro. Aí o que nós estávamos falando um pouco de mudança da legislação, já existia lá que eu posso usar dentro de 180 dias o valor para pagar o imóvel na planta e agora a novidade que eu posso usar para quitar o financiamento do existente. Se eu tiver um imóvel existente, eu posso usar na mesma expressão de quitação de residencial. Não é que eu tenho o financiamento de uma sala comercial e eu vou usar. Não, esse, já fala, exclusivamente residencial. Estou vendendo uma casa para um apartamento, um apartamento para uma casa. Então, as regras. Ter usado nos últimos cinco anos, tem que ter mais de cinco. Eu tenho que fazer a venda para depois a aquisição do próximo. Posso usar proporcional? Posso. Às vezes, eu posso vender um imóvel de, vou dar um valor hipotético de 500 mil e vou comprar um de 400 mil. Aí eu vou pagar proporcionalidade. Não é 100% isento, é proporcionalidade. Vendo esse imóvel de 500 mil, vou comprar outro de 500 mil, 100% de isenção. Vendo de 500 para comprar outro de 600, 100% de isenção. Perfeito, entendido. É, e isso, teve um ponto aqui que o professor colocou aqui que me chamou a atenção, é que, logicamente, você tem que vender um imóvel para depois comprar outro, logicamente. E muitas vezes a gente se depara no mercado com compromissos de compra e venda que são feitos, e a pessoa ali naquele momento quer esperar palavrar a escritura, e isso pode trazer problema para ele adquirir e conseguir ali a isenção do ganho de capital, não é isso? Muito boa pergunta, professor. Lembrando que o instrumento particular, ele já é peso para a gente fazer o ganho. A escritura é um ato administrativo. perfeitamente. Primeiro, o instrumento é muito boa essa, realmente porque se ele falar assim, ah, eu vou segurar, ele já está contando o prazo da data que ele vendiu. Exatamente, olha como tem que ter atenção com relação a isso, que muitas vezes, e já tratando desse tema, mesmo não sendo o foco do perigo, nós temos nos deparados com algumas questões no escritório, Benassi, de contrato compromisso comprovendo lavrados por um determinado valor e a escritura lavrada por outro valor depois. E depois há descumprimento desse contrato em razão de alguma coisa e a escritura não bate com o valor do contrato. Veja que ainda é um crime contra a ordem tributária, a gente não precisa nem falar sobre isso também. Você dá vontade de chorar, professor. Imagina o seguinte, o cliente me trouxe no escritório um instrumento particular. Eu gerei o ganho de capital dele. Supostamente que ele já tivesse uma primeira parcela para que fosse aquele proporcional. Depois ele fala que o valor é outro. E para mudar? Aí você muda que é assim, o ganho de capital, lembrando, diferente do imposto de renda, ele vence no mês seguinte a operação. que a gente não te fala do gerador, vamos falar de operação, está vendo? Ou seja, se eu vender um imóvel hoje, dia 2 de agosto, eu recolho até o final de setembro. Se esse imóvel for... Boa questão essa também. Que algumas pessoas deixam para levar na hora para fazer o imposto de renda. Não dá para compensar, como é que é? Aí já venceu o imposto. Aí vem lá, 20% para pagar de multa, mais os juros. Então, vamos deixar claro para os colegas, inclusive outra oportunidade do corretor que falava para o cliente dele, se atende inclusive ao prazo de pagamento desse ganho se houver. Nós estamos falando dos benefícios, mas se houver, caso seja proporcional, caso ele esteja fora do ganho de capital, quando a gente fala fazer ganho de capital, aí nós vamos jogar através do sistema da receita e apurar se vai realmente dar certo ou não. Ali as perguntinhas hoje ele tem, se você, por exemplo, eu falo que vou comprar um imóvel 180 dias e não compro, e aí do residencial que nós estamos falando? Vai pagar o imposto retroativo do multijuto. Olha só. Veja que ponto importante, professor, só para que fique claro aqui aos corretores, então até a título de orientação aos seus clientes, então vender um imóvel, por exemplo, em agosto, que nós estamos em agosto, em setembro ele vai pagar o ganho de capital e não na declaração do outro ano, que muitos são induzidos em erro com relação a isso, então esse já é um ponto muito importante também. E a questão dos 180 dias, passou os 180 dias, vai ter que pagar retroativo o ganho de capital. Excelente, só isso eu acho que já valeu aqui no nosso bate-papo. cuidado que 180 dias não são seis meses, porque tem meses que tem 31. É, são 180 dias mesmo, né? Tomar esse cuidado. É, tem que ter muito cuidado. Pessoal, nosso programa, ele precisa muito da sua participação, então, por favor, mande a sua pergunta pelas redes sociais, na qual você está conectado aqui na TV Cresce, e a gente vai responder com todo prazer ao final dos nossos programas. Alexandre Benassi, mais uma questão aqui que essa é uma dúvida inclusive minha aqui, de clientes que perguntam e questionam aqui o nosso escritório. Ainda na questão residencial, eu posso amortizar outro imóvel residencial na planta? Se sim, qual o prazo que eu tenho para fazer isso? você pode, lembrando, que trata-se de residencial e o prazo é o mesmo, de 180 dias. Então, se eu tenho um imóvel que eu adquiri na planta, eu venho de hoje, dia 2 de agosto, e eu estou pagando imóvel na planta, a receita permite que você amortize dentro do prazo de 180 dias. Então, às vezes, não adianta, se ele fala assim, eu vou pagar parcela de 10 mil por 6 meses, você vai amortizar 10, 10, 10, 10, 60 mil 6 meses. Ah, mas eu acabo de pagar daqui 2 anos. Não, é no prazo de 180 dias. Então, tem que ter essa atenção, no prazo de 180 dias. Ou você antecipa, para valer, e lembra que foi interessante quando eu fiz um ganho de capital dessa forma, que o cliente me questionou assim, bom, se eu tivesse quitado e se eu amortizar no prazo de 180, tem diferença? Tem. Na amortização, ele entra no custo do imóvel, o que abate direto. No pagamento de 180, ele diz, é proporcional ao ganho de capital, dá a diferença. Olha que coisa, olha que coisa. Então, nem sempre, nem sempre, eu falando outro dia aqui, até com o meu pai aqui no escritório, nem sempre a declaração é simplesmente pegar o que vale, o que vendeu e fazer o cobro de 15%, tem muitas coisas envolvidas também com essa questão, não tem? Nem sempre o valor bate direitinho, pode dar, inclusive, naquele caso que nós falamos no início do programa, um valor muito menor. Sim. É aí, é justamente na questão de saber preencher até o ganho de capital e a pessoa fazer a informação errada ou tiver dúvida e lançar de forma errada. Seja na hora de compor o custo ou na hora de fazer essas respostas da proporcionalidade, dos 180 dias, isso muda o cálculo. Muda o cálculo. Perfeito. Eu achei excelente essa questão que envolve aí o fato de você vender o imóvel residencial e comprar outro residencial na planta. Então, tem que, logicamente, para que haja esse, você consiga ali ter o benefício ali no ganho de capital, fazer fazer esse pagamento dentro dos 180 dias, então, né? Eu já tenho que aproveitar. Fico, senhor. Então, eu já tenho que aproveitar a dia e falar o seguinte, ó, nós temos pouco tempo para encontrar outro imóvel. Até eu não... Ele já aproveita a venda. Já falou, você tem 180, não vamos deixar para depois. Vamos comprar com 120, ó, vende outro imóvel para... É isso aí. Um investimento que seja do prazo, né? É isso. Perfeito. Seguindo aqui com... Pode falar, Benaz. Pode falar. Vamos lá. Ó, seguindo, então, aqui com a nossa entrevista, uma questão também, Benaz, que muitas vezes a pessoa tem um imóvel que ela já tem há algum tempo. Ela tem há 10 anos, vamos pensar assim. E na hora da venda, ela não se preocupou em fazer qualquer tipo de ajuste. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte, eu posso ajustar os valores dos imóveis ano a ano pelo valor de manual ou pelo valor de mercado? Não, professor, não pode. Isso aí é uma prática errada, tá? A receita mensura que impõe dinheiro da pessoa física é regime de caixa. Então, somente aquilo que você desembolsar das reformas, melhorias do imóvel. Então, vamos lá. Eu adquiro um imóvel, um exemplo, cinco anos atrás. Se eu for pagar prestações dele, eu vou lançar uma empolginha do valor que eu desembolsei, não realmente o valor do imóvel, aquilo que eu desembolsei. E as prestações, não. Se nesse meio também tiver melhorias que eu fiz no imóvel, eu lanço melhorias. Lembrando que algumas mais comuns que são permitidas que o pessoal faz são armadas, embutidas e ar-condicionado. Não adianta querer colocar a geladeira, o fogão, a máquina de lavar, o sofá, isso não entra, a cortina, isso não entra. Se ele fizer uma automação, ou seja, a receita entende muito aquilo que vai ficar no imóvel. Até o ar-condicionado agora, dificilmente a gente está levando, porque não está compensando nem lançar o ar-condicionado. Mas o imóvel já planejado, já tem ficado, uma automação na casa já tem ficado. hoje tem ficado até o fotovoltaico. Quando você faz fotovoltaico na casa, você já agrega o valor para vender. O fotovoltaico também está barato hoje. Então, na hora que você acaba vendendo em móvel. Então, você vai fazer as correções por ele. Valor venal ou valor comercial, venal é referência para a IPTU, valor de mercado, referência para a venda. Então, por isso que a hora que ele for vender e fazendo o ganho de capital, essa é a expertise para o colega contador na hora de jogar no sistema, o próprio sistema da receta vai fazer a variação e correção. Uma coisa que é interessante, a gente fala variação e correção, mas na verdade o que o programa faz é uma redução. Quando você fala redução, a pessoa fica confusa. Então, todo mundo imagina o seguinte, está valorizando o meu imóvel? A gente fala que está com uma forma simples do contribuinte entender, mas na hora que você fizer a leitura do resumo, você vai entender que é o contrário, ele pega o valor e começa a regredir, dando os descontos na base de caldo do ganho de capital. Ele traz o ganho de capital para baixo. Entendido, entendido. Muito, muito bem esclarecido. Você tem que pegar o ganho de capital e falar assim, mas aonde que subiu o meu imóvel? E o cliente perguntou isso para mim. Quanto valorizou o meu imóvel? Aonde que subiu? Aí realmente tivemos que explicar que, na verdade, olha, o imóvel que o senhor colocou o custo aqui, olha o preço de venda. Ele foi caindo, 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 porque tem variação em 2005, tem variação em 2010. Aí nós mostramos para ele que a base de cálculo foi reduzida e não que foi elevada. É, muitas vezes também é bom o fato de ter sido reduzida, como naquele caso lá do início do programa que nós falamos, daquela cobertura, porque foi reduzindo, 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 e por isso que no fim ele pagou ali um valor menor naquela questão lá, porque jogou justamente no sistema da receita. Isso, isso mesmo. Perfeito. seu colega contador às vezes não se atentar e lançar tudo num único bloco e aí ele pode às vezes prejudicar o contribuinte, né? Sim, eu digo sim. Às vezes, como nós falamos muito de declaração em 31 do 12 no imposto de renda, supostamente que a gente tem informação da data de aquisição, que normalmente está no contrato, no instrumento particular ou na escritura, se foi feito direto, e depois o cliente vai pagando mês a mês. Quando você fala para o contribuinte, me dá os valores mês a mês. Nossa, são raros os que fazem isso. Aí, o que nós fazemos aqui? Eu lanço no último dia do mês, eu lanço a data de aquisição, depois os demais, tudo no último dia do ano, tudo em dezembro. Por que em dezembro? Na verdade, quem acaba levando esse período de fato é o contribuinte, mas ele não vai errar, ele vai lançar no último dia do mês. Imagina se ele lançar antes e eu fiz, está errado, você pagou em setembro e lançou em junho. Então, é melhor você lançar, se eu paguei em setembro, lançar em dezembro, que aí ele não pode falar nada para mim. Perfeito. Mas não deixar de fazer. Eu tenho um cliente que já chegou aqui com 10 anos de pagamento mês a mês. Ele tinha. Se der um ganho de capital mês a mês, de 10 anos, foram 120 lançamentos do ganho de capital dele. Ah, uma pergunta que eu quero fazer também aqui, que eu acho uma pergunta ótima também, é quando vendemos o imóvel a prazo, como fica o ganho para que o corretor possa orientar ali o cliente inicialmente? Eu tenho que pagar tudo de uma vez ou eu pago parcelado também quando eu vendo aquele imóvel a prazo, o Alexandre Denaz. Boa pergunta. Está com boa pergunta hoje, viu, senhor? É. No caso, e vai ser muito bom para os corretores aí terem essas instruções e eu acredito que a hora que eles levaram esse conhecimento, o vendedor se sente mais seguro, com o corretor preparado, vai se sentir mais seguro. Então, vamos lá. Neste caso, supostamente, eu fiz uma venda agora no mês de agosto, vou receber parcelado daqui a dois meses, agosto, no mês 10, no mês 12, fevereiro de 2025. Então, ele vai pagar de acordo com o recebimento proporcional. Lembrando que o ganho tem que ser feito agora para apurar o imposto e aí ele vai pagar. Um exemplo, recebi uma parcela em agosto, setembro. Recebi uma parcela em outubro, novembro. E assim ele vai, entendeu? De acordo com o recebimento. É como é feita a apuração do imposto, não é? Você gera ali o imposto e quando você faz o parcelado, começa a vir o recebimento no mês posterior, não é isso? É, que ali nós já vamos ter o saldo cheio do imposto, só que o pagamento é de acordo com o recebimento. Porque a gente fala que não é regime de caixa. Se não entrou dinheiro, não paga imposto. Se entrou dinheiro, paga imposto. Também não adianta pensar de pagar tudo no final, não é? Porque o cliente fala assim, ah, não pago agora, então pago lá na frente. Não, também não. Não é assim. É, eu pago imposto e eu conformo o recebimento. Isso. Se tem gente, quer dizer, um está no começo e você acha que paga tudo no final. Não, não é assim não. Você vê, Bernardo, que dentro das questões que a gente quer trazer para o corretor, muitas vezes esse conhecimento ajuda no fechamento do negócio, né? Porque se ele está recebendo um parcelado e ele tem ganho de capital para pagar, ele sabendo que ele vai fazer o ganho de capital e pagar proporcionalmente ao recebimento dele, muitas vezes ajuda no fechamento do negócio, né? Como a isenção do imposto, ajuda ao vendedor poder fazer conta, se vale aquele ele vender, se não vale, né? É justamente para isso o conhecimento, né? Isso é bacana que o corretor tivesse sempre um colega contador de confiança e antes até de bater o martelo na venda, oferecer essa tal no serviço. Olha, vamos levar para o colega para ver se realmente está de acordo ou ele falar para o contador dele, do cliente, vamos confirmar com o seu contador para ver se nós temos um raciocínio certo? Como o doutor falou, né? Eu tenho um conhecimento até aqui, mas vamos dar uma confirmada se faz sentido isso aqui que nós estamos falando, se tem alguma mudança de regra, se alguma coisa já não é mais assim. Exatamente, eu acho que a linha é justamente essa que você falou, é você colocar, ó, a informação que eu tenho é essa, mas você tem um contador da sua confiança, não é isso? Para que você possa falar com ele, isso já vai trazer uma segurança, e muitas vezes, Benássio, o que a gente costuma falar até aqui no programa, esse conhecimento que o corretor demonstra, ele vai criar a confiança junto ao cliente dele, não é verdade? Justamente, justamente, aliou, né? Exatamente. E aí, a pergunta dele falar assim, ah, mas eu queria escutar, você não tem alguém para a gente cair, o corretor também tem que ter um laço com o colega contador, isso é interessante. Exatamente, é isso mesmo. Benássio, na verdade, você veja, segurança, você dar segurança ao seu cliente, é sinônimo de confiança naquele momento da transação, né? Exatamente. Alexandre, uma outra pergunta aqui, no caso de ganho, eu optei em adquirir um outro imóvel em 180 dias, e eu não adquiri, você já falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria que ficasse claro para o corretor, porque isso eu acho importantíssimo para que ele fale ao vendedor dele, como fica esse imposto? Ele vai voltar retroativo e vai pagar a multa, porque até na hora que ele estiver fazendo o ganho, tem uma perguntinha que fala o seguinte, você pretendia adquirir o imóvel que ele não adquiriu? A hora que você clicar ali, ele volta para trás e calcula o imposto comum de juros. Então, por isso que até é interessante falar em 180 dias e não em 6 meses, imagina um mês 31 e esse cliente às vezes perder a hora que eu vou preencher lá por causa de 2 dias ou 3 dias, porque na verdade não são 6 meses. Então, seria interessante para o próprio poder acostumar, só 180 dias. E aí, lógico que nós, os contadores, usamos HP para fazer, mas faço uma contagem prévia de 100, um mês que é 31 contra 31. então, para não ter esse problema, você pega um mês que nem agora julho e agosto, são dois meses com 31. Então, eu já tenho 62 dias corridos aqui, se eu fiz em julho. Por exemplo, é o primeiro de julho, eu já tenho 31 em julho, 31 em agosto, 30 em setembro, 31 em outubro, 30 em novembro, 31 em dezembro. tem que tomar cuidado com isso. Então, é bacana isso, às vezes até para não perder por questão de dias. Nós tivemos uma vez um cliente que ele falou, você falou 6 meses. Não, eu falo 180 dias, isso eu tenho regra comigo. 180 dias. Mas está dando uma diferença de 5 dias. Vê lá o que dá para fazer. Infelizmente, é igual o prazo processual. Perdeu, não tem o que fazer, não é isso? Não. Pessoal... Mas aí você, dentro da... É a melhor questão de imóveis, mas deu um impostinho para ele pagar, não tem jeito de ir. É, imagino. Pessoal... E aí nós ligamos a conversa do WhatsApp e encontramos o nosso colaborador e colocou 180 dias. Perfeito, perfeito. Pessoal, lembrando, faça suas perguntas pelas redes sociais, você que está nos vendo, teremos o maior prazer da sua participação e de responder as suas perguntas. Menace, sem dúvida, nós iremos querer receber você novas oportunidades aqui no programa para falar sobre outros temas, por exemplo, o holding é um tema que nós falaremos no futuro, mas o nosso programa está chegando ao fim e eu gostaria de te passar a palavra já te agradecendo muito pela sua honrosa participação. Eu quero te passar a palavra para as suas considerações finais. Muito obrigado, professor. Eu parabenizo o professor e o Cresce por esse canal, por essa atitude e eu vejo que ela vai ser muito valorosa para os corretores. Hoje, aqui nesse pequeno bate-papo, nós tiramos dúvidas comuns que, às vezes, nós enfrentamos aqui, que é a do único imóvel que as pessoas confundem com residencial. O que é realmente residencial se atentar o prazo de 180 dias, nos dois casos se atentar a questão dos cinco anos. Então, eu vejo que hoje foi levada a questão de pagamento de imposto, que não é no ano seguinte, é no mês seguinte, que quando é parcelado não é pago de uma vista. Esses pequenos detalhes, professor, fizeram a diferença, acredito, hoje, pelo menos não tira a dúvida que a gente vê o que mais acontece. Então, só tenho a agradecer pelo convite, pelo professor, ter escrito para estar nessa tarde maravilhosa e desejo que todos os corretores façam disso uso para o seu sucesso, uso para as suas vendas. Agradeço, meu, muito obrigado e uma ótima tarde a todos. Nós que agradecemos, foi uma alegria e uma honra recebê-lo aqui, viu, professor? sem dúvida, te intimarei aqui para novas oportunidades aqui no programa, tá? Sempre trazendo temas relevantes que trazem segurança na transação ao corretor de imóveis. Obrigado, senhor. Chegamos à reta final do nosso encontro de hoje. Foi muito legal estar com vocês. Eu reforço que em qualquer negócio é preciso ter segurança na transação. Para encerrar, quero novamente agradecer a diretora do Cresc pela oportunidade, principalmente ao presidente José Augusto Viana Neto. E antes do adeus, não esqueça, quem planta segurança não colhe riscos. Um abraço e até a próxima. tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?